Bora, bora! Vamo, vamo, bora! Não tá bombi, não tá bombi, tá clear! Vamos no bombi, peguei, peguei! Caralho, que barra! Matei o Cell Costas. Nossa, ele tava de Spectre? Ah, era Spectre nossa, né, do Nanzinho? Não, não, mas trocaram pra pegar o Cell. Cell, ok. Peguei, é o da base, é o L. Tem um da base. Peguei base. Peguei base. Let's do it, my friends! Peguei. Batei o Cell Feb no bombi. Deixa eu dar cara antes. Peguei o Cell Feb no bombi. Peguei o Cell Feb no bombi. Batei aqui, gente, gente, eu vou matar os dois no céu de costas. Vamos morrer. Vamos, carai! Aí, round a round, porra. Vamos! Calma, calma. 10, 10. Vem entrando, vem entrando. Mais um aqui, passou, passou pro bomb. Passou pro bomb, gente, preciso de ajuda. Mais um, mais um. Meio, meio, meio. Meio. Caraca! Porra, vamo! O Salva tá dentro do bomb do B. Dentro do bomb do B aqui, o Salva. Não sei se tá sozinho. Ele fez uma flecha B. Batei B, entrei. Entrei. Espere, espere, espere. Tá, tô dentro do bomb. Tô dentro do bomb. Não, olhei. Cuidado ao mercado. Olha dentro do bomb. Nada dentro do bomb. Olha o navio, olha o navio, olha o navio. E o botalinho? Feito de mim, feito de mim. Feito de mim, feito de mim. Tá, tô indo base. Tava de um. Pessoal, vamo, caralho. Linda, caralho. Vamo? Mais quatro. Costas, costas de vocês do Cypher. Peguei, peguei. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Canal. Não vou cuidar. Não vou cuidar, não vou cuidar. Não vou cuidar, não vou cuidar. Eu tenho ação Mati. Não vou cuidar. Não vai pegar a cidade. Peguei Short. Ó, a Jet subiu em algum lugar. Ela usou o poder do negócio de pudo d'água. Cheguei. É, dá C, dá C. Peguei a janela, ó. Fechei, fechei. Talvez ele esteja no painel aqui. Fodei. Ai, que caralho. Boa, Sparta, boa. Ah, mas não conseguiu. Vai. Peguei janela. Matei Tamo Dor, matei Tamo Dor. Tem cura? Pra direita do céu. Errei a parede. É, já tava. Já tava, já tava. Já isso, velho. Janela, janela. Matou. Tá pra base, tá pro nosso respawn. É, pinou. Né, aí acertou. Nice. Comendo gelo. Boa, nice. Tirei 117 dele. Tô com o CCT, tô com o CCT, px. Nada, pessoal. É do bomb, é do bomb, é do bomb. É do bomb, é do bomb, é do bomb. E-Faust. Doc, vem aqui embaixo de mim. Embaixo de mim, embaixo de mim, tá aberto pra você. Boa. Pega a up pra cima, Léo. Tem um 3D. Tem que ter dois smoke aí. Ah, os dois mil ainda. É, eles gastaram tudo, mano. Boa. Matei dois B. Tem vários B, tem vários B. Passeada, viste. Entrou B, peguei um. Mais um B, mais um B. Entrou, entrou, acima, acima, acima. Comeu, acima, comeu. Dois, dois, dois. Temos dois cima, velho. Peguei um cima, mais um cima. Tô da em Q. 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 Eu falei, mano. Se vier aqui, que esse ult não funciona em mim, velho. Bora. Tem um F. É nóis, mano. Vamo, porra. Mais um, mais um, mais um. Matei o Cypher. Tô da em Q. Não entrou ainda. Não entrou ainda, não entrou ainda. Tô cego no Bomb. Mais um Bomb. Mais um Bomb. Tô da em Q. 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 Bangou. Desbocou aqui, várias aqui. B, B, B. Os dois Bomb, os dois Bomb, os dois Bomb. Tira a cara. Os dois Bomb, mais um Bomb. Cara pro Bomb. Caralho, topou. Boa defesa, Nanzin. Seguramos muito, velho. Tira a cara. Tira a cara. Peguei. Vamos, cara. Vamos, meus amigos. Tem um barão ainda. Uma piscada. Tem um barão ainda. Também tem um barão ainda. Tem um barão ainda. Tem um barão ainda. Boa rapaziada. Uma piscada. Llam. Clan. Melhor. Em um barão ainda. Nihau! A gente tá na zona dos 32 minutinhos. Classificamos, porra! Só lembrando, a obrigação tá toda no peso dos caras. Os caras são um time. Nós é o bando de random fazendo stream. Blackhaw. É, é. É, é, é. Correndo. Tem 127, 127, 127, 120. Você deve esperar, PX? Posso pôr uma... Vou pôr uma câmera de retake aqui. Trás do Bomb tem um. Talvez Pintura tenha outro. Curou, curou do Long. Copri direito aqui. Direitinho, não tem ninguém. Compreendo. Bota uma foto. Boa, vamo ali. Nice, guys. Vamo, caralho. Vou chamar atenção aqui. Ah, velho. Nem fudendo, mano. Nossa, linda, Tisha. Eu achei que tinha matado. Tanto que eu pus a mira no sova, velho. Não tem tempo pra cá. Ótimo. Boa, linda, rapaz. Caralho, cheguei ali na hora, papai. Jogou muito, velho. Jogou muito, né, assim. Bora, Luzinho. Juba de fogo! Não tá só, não? Não, não. Tô daqui. Tô daqui, Tisha. Tô daqui, Tisha. Tô daqui. Meu ult aí, meu ult. Tô. Tô, Tisha. Tô, Tisha. Tô, Tisha. Tô, Tisha. Eita, Tisha ут. Comeu, comeu. Os dois, os dois. Idita, touched one. Taí, cabe em baixo. Alta a esquerda. Abaixo tem na esquerda. Tá, eu tô na câmera. Deixa o remix na câmera. Tô, Tisha. Tô dando a volta. Nice, Kais. É isso. Mólaa. Let's go. Nossa. Olha lá. Tá divirador, tá avançado. Ta avançado. Tinha avançado. Tinha avançado. Matei, matei, matei. Tem mais um. Mais um Cypher. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Peguei um Aladdin. Mais um Aladdin, vai. Acente tava ganhando. Menos 78 Aladdin. Vai, vou sair ele. Tô marcando acente. Peguei banheiro. Aladdin, Aladdin, Aladdin. Alvançou, alvançou, alvançou. Base, base. Depois, eu fui. Boa, moleque. Nossa, caralho. Boa, moleque. É clássico. Lindo, galera. Bora. Vem, galera. Cata 30 segundos. Você passou pra esquerda? Voppa lá! Voppa, voppa. Vem, cara. Cata, muito lindo. Ah, eu sou muito ruim, tinha 78, entrou. O banheiro tá dronando, vou tentar manotar o drone dele. Cê bateu o banheiro, cê bateu o banheiro. Boa, boa, boa. Ah, esse gás, linda, porra. Caralho, o Tichinho é linda, viado. Porra. Nossa, mano. Idiota, mano. É, eu marotei o drone dele na Smoke, matei ele dronando junto com a Sage divina. Céu, 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 matei, matei o Taddex. Aladdin, Aladdin, Aladdin. Pega, 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 não pega a sorda aqui, fechei, não pega a sorda aqui, fechei. Marquei um fumo, matei um fumo. Fundo do bomb deu back, fundo do bomb deu back. Então, bora pra mim, bora pra mim, bora pra mim. Cuidado, bora, bora, bora. Que isso? Bora, bora, bora. Mata o rei. Tenho certeza, mano. Abriu, 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 abriu. Batei, matei. Ciccura. Nada a lado. Ele tava lá de cima, botão. Tá ali, tá ali. Peguei. Boa, mas eu posso. Posso assistir. Téu, téu, téu. Téu, téu. Téu, téu. Téu, téu. Boa, vamo, pôrra. Boa. Vamo, caralho. É isso. Téu, téu. Téu, téu. Olha assim. Tô, cara, gira o boom. Quero pegar o boom. Tem pé. Batei a page. Vou botar a Z. Pode ter cell. Boa, é? Tem um botão de sua terra. Desmarquei cell, Tixinha. Alto dos dois. Tixinha, tá no céu, cara. Mano, porra. Mano, mano. Tixinha, porra. Isso? Vipa isso. Quero ver a na ação do vida. Tixinha, oh my god. Oh my god, Tixinha é do Brasil. Tixinha é do Brasil. É incrível, meu amigo. Poxa. Ah, mais fogo. Parece que tá aí também que ela lutou. É, dois bombes, três. É um adversário. Tá, meu irmão. Magistral. Vamo, não vai entrar na nossa mão, porra. Minha câmera. Um bomb é um, céu. Tô aqui, dois. Caralho. Caralho. Tegou. Dornou aqui, tornou aqui, tornou aqui. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Quebra o cachorrinho aqui. Aham. Quebra o cachorro. Mais um, mais um, céu. Mais um, céu. Tô 112. Ai, se perder, mano. Mas valeu. Foi mal, velho. Nossa, mano. Esbarrei no bagulho. My bad. Relaxa, gente. Não foi só aquele round, não, mano. É, aquele round não acabou com o jogo, não, mano. Eles jogaram melhor, nós erramos algumas coisas. É, eu não consegui ser porra nenhuma, cara. Ai, clã, infelizmente não deu. Que bosta, meu amor. Ai, eu joguei mal esse finalzinho. Ai, galera. Merda, velho. Meu play, putz. Meu play, putz.